Agora, outro público que começa a ser imunizado agora são as crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Estou falando da Covid-19. O Ministério Público da... O Ministério Público, é o Ministério da Saúde, antecipou e enviou ao Paraná do primeiro lote de vacinas da Pfizer para crianças. São quase 54 mil doses. Dá uma olhada. O primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer chegou ao Paraná nesta quinta-feira. Nos próximos dias estaremos começando a distribuição dessas doses. Porém, é importante afirmar, são doses que garantem 17 mil vacinas em três doses para cada criança. Então, estas vacinas serão resguardadas e preferencialmente orientadas ao uso de crianças que tenham oficialmente comorbidades. A baixa procura pelas vacinas tem preocupado os especialistas, em especial diante do aumento do número de casos de infecção e do surgimento constante de novas variantes, como a BQ.1 da Ômicron. A nossa maneira de combater isso é a vacinação. Temos hoje muitas pessoas, muitos paranaenses, que não tomaram a primeira dose de reforço e nem a segunda dose de reforço. Por isso, junto com os municípios, junto com os secretários municipais de saúde, nós estamos disponibilizando a vacina até acabar o estoque e vamos solicitar mais doses. Essa especialista afirma que o fim da pandemia está diretamente ligado ao aumento no número de pessoas imunizadas. E eu acho que é muito importante que as pessoas completem seus esquemas vacinais, porque nós vamos criar daí sim aquela barreira de proteção, a proteção de rebanho, que nós chamamos, com a vacina. É isso, muita gente parou na segunda dose, não tomou a terceira. Lembre-se que a expectativa desses imunizantes é de uma durabilidade para eles de 4 a 6 meses. Se a gente não se mantiver nesse esquema vacinal, vão ter outras subvariantes, como essa que está chegando agora, que é já predominante praticamente no nosso país. Ela é menos letal, mas ela é altamente transmissível. E se a vacina não estiver em dia, ela dribla o nosso sistema imunológico. Se a vacina estiver em mais de 4 a 6 meses, então vai lá e tome. Bom, eu sou a favor de liberar geral, como fez aí o governo do estado. Agora as prefeituras vão organizar. Aqui em Curitiba hoje estão chamando as pessoas que têm 39 anos completos ou a completar, que nasceram em 1983, estão sendo chamadas, de vir a liberar geral. O povo não está indo. Nós temos só 23% das pessoas imunizadas na faixa em que deveríamos já ter saído, que é dos 40 anos. Precisa de mais, precisa de mais. É de novo acelerar a campanha da vacinação. Horrível, eu não acredito na vacina, um direito seu, eu não ir lá e tomar. Eu vou tomar, vou dar para as minhas filhas, vou dar para a minha esposa e vou continuar tomando quantas vacinas forem. Porque nesse período em que ela estava valendo, ninguém perto de mim mais, nem os familiares pegaram Covid-19. Agora a coisa já está voltando a acontecer. Vai muito da gente, porque as vacinas estão aí. Veja que é a coisa.